Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre métodos e técnicas de treinamento na musculação. Nesse vídeo eu vou passar para vocês uma das técnicas mais intensificadoras que nós temos dentro do meio da musculação, que é a técnica Upset. Então já vai deixando nos comentários quais outras técnicas que você gosta, que você gostaria que eu abordasse aqui no canal. E fica ligado que eu já fiz uma série de vídeos sobre outras técnicas que vão aparecer aqui no card para vocês acompanharem, ver os exemplos práticos, para que vocês possam colocar na sua prática profissional ou na sua prática de treino. O Upset é uma técnica, um sistema que visa alcançar o máximo da capacidade do praticante de suportar o aumento da intensidade no exercício. Essa técnica permite aumentar a sua potência e capacidade anaeróbica. Então a técnica é executada às custas do sistema anaeróbico, utilizando o máximo do ATP-CP e do sistema glicolítico, exigindo então elevados níveis de força para executar um determinado exercício. Normalmente o indivíduo inicia com um peso que corresponde entre 10 e 12 repetições e sobe o peso gradativamente, aos pouquinhos, até conseguir executar apenas uma repetição. Então o foco do Upset é chegar em uma repetição. E a técnica preconiza que a sua execução seja sem intervalo entre as subidas de peso. Por isso que chamamos de Upset, subindo o peso. O Upset, pessoal, é uma técnica mais para indivíduos experientes, avançados, que já têm um bom tempo de treino, justamente porque vai levar o indivíduo a seu máximo. Então geralmente nós escolhemos estrategicamente um ou outro exercício para executar no programa de treinamento. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo prático de como que funciona o Upset. Ele pode ser executado isoladamente, como se fosse, por exemplo, somente naquele exercício, naquele momento, ou ele pode ser colocado como uma série a mais dentro de outra técnica. Então fica a seu critério. Mas vamos entender essa técnica então na prática. Aqui eu coloquei o exercício de puxador, em que nós vamos selecionar um peso hipotético, só para raciocínio, para que o indivíduo fique em torno de 10, 11, 12 repetições. Pode ser um pouquinho mais? Pode, não tem problema nenhum. Mas o interessante para a técnica funcionar é ficar em torno de 10, 12, no máximo 13, 15 repetições, beleza? Então é o seguinte, vamos imaginar que o indivíduo então executou 12 repetições com um peso de 50 kg no exercício de puxador. Como os aparelhos de puxador geralmente são de 5 em 5, as barrinhas de peso, que inclusive é interessante você executar o Upset com máquinas, justamente para que você consiga controlar melhor o peso, após o término dessas 12 repetições, nós vamos aumentar 5 kg. E agora o indivíduo vai executar o máximo possível de repetições com 55 kg. Vamos pensar então que o indivíduo conseguiu fazer 10 repetições com esse aumento de 5 kg. Beleza, terminou, vai aumentar mais 5 kg e segue para 60 kg agora. Pensamos então que o indivíduo conseguiu fazer 7 repetições. Está vendo que ele está perdendo potência? Isso acontece na prática de fato. Aumentamos mais 5 kg, agora vai para 5 repetições hipoteticamente falando, com 65 kg. Acabou? Ainda não, porque tem que chegar em uma repetição. Aumenta mais 5 kg, agora vai para 70 kg. Supondo então que foram feitas 3 repetições. Beleza, vai aumentar de novo 5 kg. E agora, para fechar o nosso exemplo, vamos imaginar que o indivíduo conseguiu fazer apenas 1 repetição com 75 kg. Então, nós fizemos aqui a técnica de UPSET, aumentando o peso, executando o máximo de repetições possíveis sem intervalo até chegar em uma repetição. Quando chegar nessa uma repetição, encerra-se a técnica. É esperado, pessoal, que o indivíduo consiga fazer em torno de 4, 5, 6 subidas. Então, vamos ver aqui quantas foram. 1, 2, 3, 4, 5. E que o peso que o indivíduo encerra a técnica esteja em torno de 40% a 60% do peso inicial. Se o indivíduo fez aqui com 50 kg e terminou com 75 kg, nós tivemos um aumento de 50%. Então, está dentro da faixa. Significa dizer, então, que a técnica foi aplicada corretamente. Então, além de ser uma técnica avançada, você pode fazer esse ajuste dinâmico, que é muito interessante. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido sobre a técnica UPSET. Coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e outras perguntas que vocês tenham acerca dessa técnica e de outras técnicas. Acompanhe nessa playlist outras metodologias de treinamento, tanto básica quanto avançada, para melhor prescrever o seu treino e para melhor você treinar. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí